Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com essa resenha esperta logo pela manhã e ó, ah moleque, sorriso no rosto, hoje é dia de jogo do Vasco, Vasco 4 horas da tarde enfrenta o Náutico galera, Náutico, primeiro do campeonato da Série B e a gente vai falar tudo sobre esse jogão que pode colocar o Vasco dentro do G4 galera, é, tá chegando a hora de entrar no G4 e não sair mais, é isso galera, ó, tá chegando aqui pela primeira vez, você sabe que eu amo Vasco TV, aquele canal de Vascaíno pra Vascaíno, aqui não tem mimimi, blá blá blá, fake news pra ganhar like meu irmão, aqui a gente troca aquela ideia maneira, traz as notícias do Vasco e dá a nossa opinião e o mais importante, abre o espaço pra você trazer a sua opinião, aqui é um canal de todo o Vascaíno, se você é do Nordeste, se você é do Norte, se você é do Centro-Oeste, se você é do Sudeste, do Sul, se você mora no Canadá, aqui na Austrália, meu irmão, é canal de Vascaíno pra Vascaíno, galera, ó, hoje tem, hein, hoje é final de semana, né, e aí vai ter o pós-jogo, aonde hoje o Bigode, mais uma vez galera, o último pós-jogo não pude estar presente, hoje por motivo de trabalho também não vou conseguir estar presente, mas o Bigode vai estar lá fazendo aquele programa maneiro e vai sortear, galera, uma camisa oficial da capa modelo suporte pra um Vascaíno seguidor do canal, tá? Tem que ser seguidor, não adianta você dar o like e comentar, se você for sorteado e não for seguidor, você não recebe a camisa na sua casa, são 11 modelos, tá? São 11 modelos, você escolhe um e recebe na sua casa de graça, então, ó, já se inscreve, botãozinho vermelho e branco aqui embaixo, se inscreva-se, aperta o botãozinho, tá? E aí você vai lá, ativa o sininho, que você vai receber as notificações dos vídeos, você assiste o vídeo, dá o like e comenta que você vai estar participando desse sorteio maneiro, hoje tem, hoje tem, então é isso, galera, ó, a vinheta tá vindo, eu tô voltando pra iniciar essa resenha sobre esse jogão entre Vasco e Náutico. Então, galera, vamos começar essa resenha, né? Jogão de bola, eu tava esperando isso acontecer, né? Vasco e Náutico, o Náutico é aquele time, né? Que a galera vem aqui e comenta a caveira, o Náutico tá com tudo, o Náutico tá arrebentando, meu irmão, calma, calma, calma. Só pra você ter uma ideia, galera, o Náutico hoje tem 25 pontos, tá? E o Vasco tem 17, Vasco venceu, o Vasco vai a 20, mantém aí o Náutico com 25, né? O Náutico tem 75% de aproveitamento nessas 11 primeiras rodadas, meu irmão, é aproveitamento de campeão, mas assim, bem disparado, 75% é um baita aproveitamento. E esse jogo é o jogo da rodada, né? O jogo da rodada, tanto que vai passar na Rede Globo de televisão, no canal aberto, galera. Rede Globo, mais uma vez, usando o Vasco aí, no horário nobre, domingo, 16 horas, que é o horário nobre do futebol brasileiro. E a Rede Globo vai passar pra Rio, pra vários estados. Você pode correr aqui, ó, aqui na descrição do vídeo. Tô deixando, né, as informações dos estados que vão passar. Lembrando que essas informações a gente tira da internet, né? Muitas vezes a Globo muda, então você tem que entrar aí, fuchicar aí na página da Globo, se vai passar pro seu estado ou não, mas tem as informações aqui embaixo pra você poder saber aonde vai passar esse jogão. Além disso, no Esporte TV e no Premiere vai passar, então a gente sempre dá um jeito de assistir o nosso Vascão. Galera, falando do Náutico, tá? O Náutico com 25, como eu falei, vou rapidinho passar na tabela aqui, tá aberta na minha frente, pra gente entender o que o Vasco pode conseguir nessa rodada. Apesar de eu sempre falar que o importante vai ser lá na reta final, os últimos 10 jogos, galera, mas o Vasco pode sim entrar já nessa rodada no G4. Por quê? Ontem eu falei que o Vasco dificilmente ia conseguir entrar, porque eu achava que o Goiás ia vencer, cara. Pra mim, o Goiás ia vencer o Londrina, né, cara? Londrina tava mal, né, cara? Mas era zero. Em casa, o Goiás empatou com Londrina. E a Série B, galera, como eu falo, a Série B é isso, é altos e baixos, né? Nenhum time vai sair ganhando tudo. E o Vasco tem sim. É que manter essa pegada dos últimos três jogos, né? Duas vitórias e um empate, que aí sobe tranquilo. Tá, ó, vamos lá. Vamos lá a tabela aqui pra gente trocar aquela ideia maneira, né? O Náutico, né, com 25, como eu falei, 25 pontos em 11 jogos, né? São sete vitórias e quatro empates. Nenhuma derrota. Ainda não perdeu o Náutico mesmo, mas eu tô confiante que hoje vai perder, tá? Coritiba vem logo ali embaixo. 24 pontos, né, mais 11 jogos, né? Já tá ali coladinho com 11. Sete vitórias, três empates e uma derrota, tá? É, o Guarani tá logo ali embaixo, já com 12 pontos. Já é 12 jogos, desculpa, tá? Com 22 pontos. Quer dizer, o Vasco vencendo pode chegar pertinho ali e ficar com 20, né? Com 12 pontos também. Goiás logo atrás, em quarto, né? Com 20 pontos em 12 jogos. O Sampaio Corrêa veio logo depois em quinto colocado, tá? Olha o Sampaio aí com 19 pontos em 12 jogos. O Havaí tem 18 pontos com 11 jogos. O Operário, 18 pontos com 12 jogos. E aí sim vem o Vasco, né? O Vasco tem 11 jogos, né? A maioria dos que estão aí na frente, né? Tem 12, né? Tirando aí Coritiba, Náutico, né? O Havaí. O Vasco tem 17 pontos com 11 jogos. Então, galera, o que pode acontecer, tá? A rodada já tá terminando. Terminando, só tem mais dois jogos. São eles os jogos do Vasco contra o Náutico e o jogo, né? Do CRB contra o Vila Nova. O CRB, cara, tá com o mesmo número de pontos do Vasco, cara. Tá logo ali atrás do Vasco, tem 17 pontos. Então, o CRB e o Vasco podem entrar no G4 ainda nessa rodada, tá? O que pode acontecer? Se o CRB, se o Vasco vencer de 1 a 0, o CRB vencer de 3 a 0, O CRB toma ponta pelo número de gols pró. O Vasco tem, sim, é que ganhar bem, ganhar bem o Náutico. O Náutico tá com medo, o Náutico tá com medo, tá respeitando o Vasco. Você viu na entrevista deles, os caras falando direto do Germancano. Eu acho que vai ter, vai ter marcação especial em cima do Germancano. Por isso, a minha aposta vai pra Gabriel Peck, tá? Pra mim, hoje é Vasco 2 a 0, tá? Com gol de Gabriel Peck, um de Gabriel Peck e um de Germancano. Quero saber qual que é o seu palpite. Comenta aqui embaixo quanto vai ser o jogo e quem que vai fazer o gol. Vamos ver quem vai acertar. E o Vasco, pra esse jogo, tem os retornos aí de Morato e Bruno Gomes, né? Bruno Gomes, depois daquela situação toda, duas expulsões seguidas, ele ficou um tempinho ali no cantinho pra pensar, né? Botaram ele num cantinho lá da sala, virado pra parede, igual o que faz criança, né? Cantinho do pensamento, né? Refletiu o que que tava fazendo, né? Poder botar as ideias no lugar. O menino não tava com a cabeça muito boa. Foram duas, principalmente a primeira expulsão contra o Cruzeiro. Aquela ali foi realmente muito, sabe? Muito do nada, né? Parecia até que foi um negócio que ele tentou fazer pra ser expulso. Foi do nada aquilo. A segunda não. A segunda eu achei que o juiz foi um pouco... Valorizou muito, né? O futebol hoje não tem mais o contato, né? Eu falo sempre que alguns jogadores das antigas não jogariam hoje não, cara. Edmundo, Luizinho, meu irmão, Leandro Águila, Juno Baiano, pelo amor de Deus. Ia ser difícil pra esses caras se adaptarem ao futebol de hoje em dia, tá? Em compensação, volta de Bruno Gomes e Romulo. Não, não. Volta de Bruno Gomes e Morato, né? Morato tinha um edema na coxa direita. Tá 100%. Voltou. E quem fica de fora, pra variar, galera, não é surpresa nenhuma, são Michel e Romulo. Cara, esses caras... Cara, como diz o Bigode, tô careca já de tanto falar isso, cara. É brincadeira. Os caras ficam de fora direto. E vai ser assim até o final do ano, galera. Não tem jeito, não tem jeito. Como diz o Bigode, vieram fazer um spa de recuperação no Vasco, né? Tenham oportunidade de jogar. Eu espero que esses caras estejam com um salário, ó, bem baixinho, né? Pra não sair do bolso do Vasco. Essa situação que me deixa revoltado. Sabe o que é isso, galera? Contrataram pelo nome, cara. E eu entendo que tem um pouco da gente também. É nossa culpa, né, cara? Tem vários jogadores, por exemplo, tem um jogador do Náutico, né? Jean Carlos. O cara tá arrebentando. Esse cara chegou a ser especulado no Vasco. A gente trouxe aqui no Vasco TV. E, cara, se eu voltar no vídeo que eu dei essa notícia, a galera chegou pegando pesado. Porque quando o Vasco contrata um cara que não é de nome, né? O torcedor pega pesado, né? E aí acaba indo em direção, né? A quem pode trazer. O Vasco tá sem grana. Traz esse tipo de jogador, cara. Não dá mais pra trazer igual o Dedé. Dedé, meu irmão, não dá, minha opinião, não dá pra apostar num jogador que pode ficar de fora a maior parte do tempo da Série B. O Vasco precisa de jogadores que entrem e jodem. Então, esse tipo de jogador, chega, meu irmão. Chega disso, tá? Vamos falar do provável time do Vasco que vai entrar em campo nesse jogo, tá? Olha lá. Vanderlei, né? Aquele time, né? Ele tá dando uma sequência. O time tá conseguindo dar uma sequência ao time dentro do possível, né? Dentro do possível, né? Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Castan e Zeca, né? Aí Andrei, Galarza, Marquinho Gabriel e MT vão torcer hoje pro Marquinho Gabriel não estar só na escalação, né, galera? Eu quero que o Marquinho Gabriel entre em campo, porque no meio de semana acho que ele não entrou em campo, não. E na frente, o Peck e o Germancano, cara. O Germancano que é uma máquina não só de fazer gol, mas de jogar. O cara tá em todas. São 17 jogos seguidos. O cara não... É fominha, né? Mas se cuida muito bem, né, cara? Quem já viu aí os vídeos da Vasco TV ou quem acompanha o Germancano nas mídias sociais. Se você ainda não acompanha o Germancano nas mídias sociais, ele falou, galera, vamos seguir. Vamos seguir no Instagram, vamos seguir no Twitter, no Facebook, é só procurar lá Germancano e vamos seguir o cara, que o cara é o ídolo, meu irmão. O cara trata muito bem o Vascaíno e a camisa do Vasco, né, cara? Eu gosto de cara assim, meu irmão. E ele tem um dia a dia muito regrado, né? Um cara casado, né? Não é mais um moleque de 20 anos, né? Sabe da importância de se alimentar bem, né? Então ele tem um cozinheiro só pra ele, pra preparar as comidas. De vez em quando lá, quando ele tava na Vasco TV e ele também solta uns vídeos, né? O cozinheiro vem, né? Ele filma, né? O cozinheiro explicando qual que é a comida. Baixa em caloria, pouca gordura, tal. Meu irmão, o negócio é profissional, meu irmão. É só comida maneira. Depois do jogo, rola aquela macarronada em um vinhozinho. Geralmente, os argentinos vão pra casa dele pra aproveitar também, né? E ele fala, né, cara? Muito descanso, né? Uma boa noite de sono. O cara tá bem. Tá adorando a vida dele de Rio de Janeiro. Tá morando perto do CT. Tá feliz, né? Na entrevista dele, da Vasco TV, ele até falou, pô, você sente o carinho do Vasco ainda? Ele falou, pô, eu sinto na rua, tal, na internet, mas eu ainda não joguei muito com o estádio cheio por causa da pandemia, né, cara? É uma pena, né, cara? É uma pena um cara desse ainda não ter... não ter vivido tanto, né? São Januário lotado, né? Uma baita pena, né? E o Vasco tá sentindo muita falta. Pra mim, no futebol brasileiro, o Vasco tá ali entre os 3, 4, 5 times que mais sentem falta da torcida no estádio, galera. Vamos falar do time do Náutico? Eu tô aqui com o time do Náutico. Provável escalação do Náutico, tá? Eu não conheço muito esses caras, não, tá? Tenho visto alguns jogos do Náutico. Venho trazendo aqui pra vocês que acho que o Náutico é um time de pegada, um time forte, né? Mas que não tem tanta... É, muita gente falando Ah, o Náutico, o Náutico, meu irmão. Tivesse com a camisa do Vasco, vocês estavam revoltados, tá? Então o goleiro Alex Alves, tá? E aí vem Brian, Carlão, Camutanga e Rafinha. Conheço ninguém. Matheus Trindade, Haldlein e Marciel, Jean-Carlos Vinícius e Chiesa. Tem uma dúvida aí se o Chiesa vai estar em campo ou não. Se o Chiesa não entrar, pode entrar. E o Paiva, o técnico, é o Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, que lá atrás teve uma passagem rápida pelo Vasco aí. Não deixou muita saudade e provavelmente conhece bem São Januário. Conhece bem São Januário. Vai vir, mas eu já tô sentindo que o Náutico vai vir pra amarrar o jogo e tentar levar o empate, né? Levar o empate pra casa. Pra ele seria excelente, né? Tava com 25 pontos, mantém os 26 pontos, né? Tão com um aproveitamento muito bom e é assim que eles querem continuar. Galera, esse jogo é importantíssimo pro Vasco. O Vasco precisa continuar nessa batida, né? De vencer em casa e pontuar fora. Isso é o mínimo. Se não for vencer em casa e vencer fora. Se o Vasco vencer em casa, pontuar fora, pegar umas vitoriazinhas fora, o Vasco vai começar a subir na tabela e eu tô muito preocupado com essa tabela, né, cara? Se você for ver aqui, vou abrir aqui de novo, né? O Vasco com 17. Você imagina se o Vasco não vence esse jogo, empata, vai a 18, né? Com 12 jogos, né? O Náutico já estaria com 26, cara. Seriam 8 pontos de diferença, né? E o Goiás já com 20. Galera, o Vasco precisa começar, né? Agalgar espaço dele, pegar o seu espaço dentro do G4. Não deixar, principalmente, tá? Principalmente esses três times aqui, ó. Guarani com 22, Coritiba com 11, com 24. E o Náutico com 25. Desgarrar, cara. Desgarrar. Porque vai ser assim. O Goiás também vem bem. Se o Vasco não começar a pegar essas vitoriazinhas, e o Vasco vai começar a ficar pra trás. Só pra você ter uma ideia, né? Olhando pro lado de baixo da tabela, né? O Botafogo tem 13. Tá? E tá em 13º, mas ele tem 11 jogos. Quer dizer, se ganhar, vai a 16. Cara, ali, o Confiança, né? Em 17º, é quem tá abrindo ali, né? É o Z4. E ele tem 9 pontos. Mas logo ali, depois, já vem 11, 13. E o Vasco tá ali com 17. São 4 pontos de diferença. O Vasco tá ali entre o Z4 e o G4. O Vasco precisa mostrar o que vai querer nessa Série B, de uma vez por todas. Inclusive, galera, o Pássaro pegou pesado. Cobrou pesado, né? Na entrevista coletiva. Eu gostei bastante. Porque tá na hora de parar e passar pano, né? De achar que tá tudo bem. Tá na hora do Vasco entregar um bom futebol. E esses jogadores todos aí, machucados, precisam começar a ser cobrados, né? São eles, Léo Jabá. São eles, Morato. O Michel, o Rômulo. Esses caras precisam começar a entrar em campo mais vezes. Se não, meu amigo, ó. Canta pra subir. Dá o espaço pra outro. Então, galera, é isso, hein? Tô empolgado pra caramba pra esse jogo. Imagino que você também esteja empolgado. Empolgado demais. Acho que o Vasco vence. Mais uma vez, 2x0, né? Pec Germancano. Quero saber o seu placar. Se você chegou até aqui e ainda não deu like, ó. Senta o dedo no like e comenta. Já dá o placar pra você participar, né? Do sorteio que vai ser hoje no pós-jogo. O Bigode vai fazer e vai sortear um vascaíno. Um vascaíno pra receber a camisa oficial da capa modelo suporte em casa. Beleza? Então é isso, galera. Ó, ligado na Rede Globo hoje. Vamos curtir o nosso Vascão. E, ó, saudações vascaínas. Aqui é muito Vasco.